Bom pessoal, eu agora tenho umas perguntas para Dr. Paulo Igor Howey, ele que é especialista em doenças da retina e também catarata, um oftalmologista muito bom também que vocês encontram aqui no Hospital Oftalmológico da cidade de Moarama. Doutor, tenho 61 anos e tive descolamento de retina, ele teve, vou tentar narrar porque foi um jornal que me mandou, ele, 61 anos, ele teve descolamento de retina quando ele foi fazer a consulta, daí iam fazer cirurgia, mas até isso gente, às vezes eu fico até por plano de saúde muito bem conhecido, mas essa cirurgia só foi feita 3 dias depois. A pessoa quer saber, ele fez a cirurgia, mas ele ficou com, não ficou legal assim o olho dele, ele quer saber de você o seguinte, pela demora da cirurgia e que ele não ficou tão bom, se isso pode melhorar ainda no decorrer do tempo ou vai ficar assim. Ele gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o descolamento de retina. O descolamento de retina é um processo que faz parte da vida do retinólogo e via de regra, qualquer pessoa pode ter. Geralmente a gente fala em descolamento de retina, o paciente fica procurando um motivo para ter aquilo, eu não bati o olho, eu fiz tal coisa, eu não fiz nada, mas tem gente que vai dormir e acorda sem enxergar, por descolamento de retina. Descolamento de retina são forças, geralmente, são alterações na interface do vítreo, que é essa substância gelatinosa com a retina, que é esse tecido de cor alaranjada que a tapeta o fundo do olho, né? Esse tecido capta a luz, manda para o nosso nervo óptico e o cérebro interpreta o que a gente está vendo. Então é um tecido fundamental para a visão. Ele é bem irrigado. Irrigado, vários vasos sanguíneos, né? Por isso que doenças vasculares do organismo, hipertensão arterial e diabetes, que é uma doença vascular, dá problema na retina. Essa interação vítreo-retina é, geralmente, que causa o descolamento de retina, tá? É um vítreo que é aderido à retina e ele pode romper, rasgar a retina. É uma retina que, às vezes, é muito fina, no caso do auto-míope. Então quer dizer que uma pessoa é diferente da outra. Exato. E casos onde o vítreo vai se degenerando, vai se separando, se soltando da retina e em algum pedaço ele acaba rasgando a retina. Não importa a idade. É muito comum, você pode, você tem fatores de risco para causar esse desfecho, que é o descolamento de retina, né? Então, teoricamente, qualquer idade, tá? Você pode ter. E essas alterações que você pode ter antes do DR, que é o descolamento de retina, você só acha num exame que é o mapeamento da retina, né? Você tem que dilatar a pupila, geralmente um retinólogo está mais apto a ver esses tipos de problemas, né? E assim que você detecta um descolamento de retina, você, o quanto antes você realizar a cirurgia, melhor. Agora, é muito difícil responder sim ou não, se o efeito do tempo, 72 horas, né? Três dias, né? Porque depende muito de como estava esse descolamento, como que ele aconteceu. Quando você tem um descolamento de retina que não atinge o centro da retina, que é a mácula, tá? A mácula é um ponto escurinho que a gente vê no centro da retina. Se o descolamento atinge a mácula, nesse momento você fala para o paciente que dificilmente, né? Esse olho será exatamente igual como ele era antes, né? E quanto mais tempo se passar e quanto pior o aspecto, que a retina forma muita fibrose enquanto ela está descolada. Então, quanto mais tempo passar, com certeza o pior é o prognóstico, né? E se a mácula ainda está colada, você, de jeito nenhum, pode deixar essa mácula descolar. Descolou parcialmente a retina, tente operar com a mácula ainda colada, que é a chance de você, assim, uma chance maior de você manter aquela visão, digamos assim, em 100%. Ótimo. Então, vamos lá para a próxima. Suportador do diabetes, tipo 1. E a minha visão é muito ruim. Isso que eu tenho só 28 anos. O meu rim já está com sérios problemas. Me dê uma luz, doutor Paulo. O que pode ser feito? É. Então, é um típico paciente que indivíduo com diabetes tipo 1, diabetes geralmente mais agressiva. começa nas fases iniciais da nossa vida, altamente dependente de insulina, né? Uma vida muito regrada tem que ter já nas fases iniciais, ser humano jovem, né? Criança, às vezes. Então, esses indivíduos começam, às vezes, a ficar doentes, baixa visual, os rins, já muito cedo, né? Então, devido à precocidade da doença mesmo, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o problema. A retina não é só um mecanismo, o olho em si, não é só um mecanismo no diabetes que pode perder a visão, diminuir a visão. Geralmente, a causa mais comum é o edema, que é o inchaço da mácula. A retina fica inchada nessa porção central. E aí, a visão cai, tá? Mas existe a possibilidade de ter um sangramento na retina, por causa da diabetes, descolamento de retina. Nossa, é grave! Oclusão de veia, oclusão de artéria, né? E diabéticos são propensos a outras doenças que não a retinopatia diabética. No olho, catarata precoce, né? Então, às vezes, numa hipótese muito bacana, essa baixa visual poderia ser catarata, que você opera e restaura a visão. Mas o mais importante realmente é observar essa retina e fazer o que a gente chama de avaliação multimodal da retina, né? Não é um exame para a retina, são vários exames que você faz, encaixa um no outro, pra gente montar o nosso plano de terapia. Ótimo! Tem como reverter a retinopatia diabética? A retinopatia diabética você não reverte. A retinopatia você compensa ela, tá? Você estabiliza. Você não deixa ela aumentar. Em fases iniciais, alguns estudos mostraram que até você tem melhora da retinopatia, né? De um grau mais elevado, ela volta com amplo controle da glicemia, colesterol, hipertensão arterial, tudo que envolve doenças vasculares da retina. É meio que um combo ali, você tem que controlar tudo, né? Não só a glicemia, mas via de regra a retinopatia diabética você estabiliza, tá? Fruto de que essa estabilidade? Fruto de terapia para o olho, e aí envolve as aplicações intravítreas, a fotocoagulação de retina que a gente faz com laser, tá? E, às vezes, cirurgias de retina, né? Em casos mais graves. Mais avançados. Mais avançados. Então, seria mais ou menos essa. E, claro, o bom controle do diabetes. Seria esses fatores aí que a gente teria que ficar de olho. Ótimo. Trabalho com computador o dia inteiro, doutor. Pode afetar a minha visão futura? Não. Por que que vem muito essas perguntas? As pessoas ficam muito preocupadas. Muito preocupadas e por que... Computadores, celulares... E por que, na verdade, o uso das telas, né? Na infância, a gente tem alguns estudos que nos mostram, né? Efeitos nocivos, principalmente da luz azul, né? Que causa fototoxicidade, causa um aumento da miopia, né? E, mas, assim, essa questão do problema da luz para a retina do computador, isso não foi, assim, comprovado, tá? Tanto é que existem certos modismos, às vezes, que vêm. E, ah, teu óculos tem que ter esse filtro tal e tal e tal. Mas não existe, assim, uma comprovação certíssima, assim, que isso... Isso não pareceu até hoje que é natão, assim, bem grave. Agora, a preocupação vem de quem usa computador diariamente, muito celular, quem não usa, né? Porque, hoje em dia, a nossa vida é digital, né? A tecnologia avançou muito. Mas é que isso causa muito desconforto. Você está olhando para uma fonte de luz, você pisca pouco, você está prestando atenção. Então, você tem ressecamento, né? A gente tem que cuidar a nossa postura certinha, né? Então, tem o ar-condicionado aqui ligado, resseca mais o olho, dá dor de cabeça. Às vezes, você está aqui, ó. Às vezes, a dor de cabeça, você sabe que isso é muito importante, não é nem pelo óculos. Você fica tenso aqui, ó. A musculatura da face, a musculatura frontal aqui, ó. Você tem dor de cabeça, porque você passa o dia aqui, ó. É verdade. Sabe? Tenso aqui, então, tem que prestar atenção numa... Isso aqui é sindrômico, tá? São várias causazinhas para causar desconforto. Às vezes, o paciente vem aqui e diz, ah, quero trocar o óculos, porque eu estou com dor de cabeça no computador. Não, você não precisa trocar o seu óculos. O seu óculos está certinho, não precisa. É que, às vezes, as pessoas ficam muito em cima do computador e ficam muito em cima do computador. É. Eu acho que exige muito, um pouquinho, a dor de cabeça. São várias coisinhas que tem que ajeitar e se policiar no dia a dia, sabe? Verdade. Nós temos aqui a última pergunta para você, que eu até achei interessante. A dona Marlene fala. A gente fala muito de doenças oculares e tudo mais, mas não existe vitaminas para fortalecer a visão? Boa, dona Marlene. As vitaminas, sim, são indicadas para uma determinada doença, tá? Existem hipovitaminoses, né? Deficiência de vitamina A, vitamina B12, algumas coisas que causam problemas... Isso é fato, né? Problemas nos olhos. Então, você tem que repor aquela vitamina, mas não porque você vai proteger, porque está faltando e você tem que repor, tá? Assim como deficiência de cálcio vai causar problema ósseo, isso. Agora, você usar vitamina porque eu tenho uma vista fraca, isso é inadmissível, tá? Isso, existe muita coisa envolvida nisso em termos de ganhos financeiros para você vender um produto que não vai fazer mal, geralmente, porque qualquer hipervitaminose também pode fazer mal. Mas você não precisa daquilo, tá? A única doença que hoje a gente faz, isso é baseado em estudos, tá? O estudo AREDS, que estudou pacientes com degeneração macular relacionada à idade na forma seca e que o uso das vitaminas retardam a progressão da doença. Então, assim, eu tenho o olho à vista fraca e eu quero usar uma vitamina. Não, você não precisa usar uma vitamina, tá? Se você tem uma doença específica que comprovadamente precisa de determinadas vitaminas e antioxidantes, que é o caso da DMRI, aí sim, tá? Mas esses tempos aí foi, inclusive, alvo de uma investigação e foi, assim, várias, foram várias vitaminas que são vendidas por sites, propagandas enganosas, internet, tá? Ah, trate a sua doença, seu olho... E tem depoimentos lá que isso ajudou muito, sabe? Então, isso foi alvo de investigação e foi, inclusive, mandado retirado do mercado. Tomamos para a gente, os amigos, dando depoimentos. Então, isso tem que tomar muito cuidado, mas converse com o seu médico oftalmologista que ele vai te orientar. Verdade. Dr. Paulo, muito obrigada por teu carinho, por tua atenção, por mais este momento aqui no Aftavita. Gente que agradece a simpatia de vocês aí sempre. Obrigada. Aí, vou ficando por aqui com o Dr. Paulo Igor Howen. Ele que é especialista em doenças da retina e também cataraca. Um ótimo oftalmologista. É um hospital oftalmológico aqui na cidade de Umarão. Eu fico por aqui, eu vou para o comercial, porque eu tenho mais uma matéria bem interessante para vocês. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.